O acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã no cruzamento da avenida Generalíssimo Deodoro com a governador José Malcher, bairro de Nazaré, em Belém. O motorista deste táxi foi identificado como Francisley Alain Rodrigues. Ele chegou a sair com vida do carro, mas começou a passar mal e morreu a caminho do hospital. Já o motorista deste carro particular, identificado pela polícia como Darley Alfaia, ficou preso nas ferragens. Ele foi levado para o hospital metropolitano, onde está internado em estado grave. A passageira que estava com ele teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e já foi liberada. Segundo a polícia, Darley estaria dirigindo em alta velocidade. A polícia agora vai investigar se Darley dirigia alcoolizado. O caso foi registrado na seccional de São Braz.